Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Vocês não reparem porque eu estou aqui toda descabelada. Estamos organizando a casa, eu e X. Oi! E começa a tossir, gente. Estamos organizando aqui a casa porque vem um casal de amigos nossos comer aqui. A gente vai fazer um churrasquinho suíço, né? E vou mostrar um pouquinho do nosso dia para vocês, gente. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vou mostrar aqui o que a gente vai preparar. O doce que X Tudo vai fazer, né? Ah, sim. Que é um doce super diferente, que eu nunca tinha visto antes. E é bem fácil também, né? E eu acho que vocês vão gostar, gente. Pêssego com vinho tinto. Vou mostrar aqui para vocês as suas artes na cozinha. Gente, ali tem X que está todo concentrado ali cortando os pêssegos. Vou mostrar aqui o que tem de bom aqui na geladeira que a gente comprou. Tem que arrumar, né? Tem que arrumar, né? Eu fiz essa maionese ontem, gente, ó. Eu fiz essa maionese e vamos fazer salada. E aqui tem as carninhas que a gente vai fazer, ó. Vamos fazer umas carninhas assim, né? Vamos fazer espetinho, ó. Vamos fazer costelinha que está aqui. E a costelinha a gente vai fazer no forno, né? A gente vai ver. Se faz no forno, a gente faz assado na brasa. E de doce, como eu falei, vai ser sorvete, pêssego e cerejinha. Que delícia. Ó, procedimento ali, ó. Cuidado com o dedo, viu? Senhor chefe. É importante é meter o dito assim, sempre dentro assim. Gente, e aqui para o pêssego, se tudo vai colocar esse xarope aqui de lampone. Sim, ou de fraco. Do sabor que quiser, né? Porque devem ser doce, né? Ah, porque tem que ficar bem docinho. Um pouco de xarope, um pouco de açúcar. De cana melha, né? Açúcar de cana, se for de cana melha. E atenção, gente. Esse doce aqui não é indicado para crianças. Porque tem o vinho. São para adultos. E um pouco de vinho, né? Aqui usamos um repasso da Valpolicella. A gente coloca esse vinho aqui, que não é muito caro, né? Não. Um vinho da 10, 12 reais. E coloca assim, ó, gente. Ok. Deve ser tudo coberto. Tem que ser tudo coberto de vinho. Ok. E coloca na geladeira. O certo é fazer um dia antes, né? Mas só que a gente não conseguiu fazer. Fazer a noite. Porque assim o pêssego penetra bem o vinho. Ecco. Deve ser bello dolce, né? Tem que ser bem docinho. E servir bello fresco, poi. E servir bem fresquinho. E esse é o doce desse estudo. O ideal é cobrir, né? É, sim. Falou também que o ideal, gente, é cobrir, ó. Semplicemente cozinhar, né? Ok. E coloca na geladeira, gente. E depois só servir. Hum, já tô doida pra provar. Até já. Gente, esse homem aqui, ó. Gosta de cozinhar demais. Ó como é que tá ali, ó. Temperando as carnes ali. Ah, para! Para o quê? Aí sim, viu? Ó, que pedaço de carne bonito, olha. Ó, já tô com fome, já. Então, a novidade é que eu sou à disposição. A novidade é essa. Eu sou à disposição pra ser cozinheiro. Absolutamente, sim. É isso, já ali derrubando tudo. E já colocou também aqui, gente, já a costelinha aqui no fome. Uh, onde tá quente, menina? Ó. Pensa aí. Pensa cobrir o seu laque com toda a fumaça. Ó, fazer esse... Hum, que delícia. Isso aqui eu adoro, ó. Mas, tu te rende conta que tu dizes sempre, a gente faz, a gente faz. A gente faz. A gente faz. Mas a gente, ao invés de solomel, é a hora. Como é que faz? Ó, bonita, também trabalha. A gente faz. A gente faz. Tá valiente, tá no vídeo, tá? É, é, é. Ó, deixa eu ir trabalhar, viu? Eu vou passar aspirador de pó na casa também, tá? Gente, olha o meu detox com pepino, limão e menta. Faz muito bem para a saúde, ó. Sim, um giorno. Um dia, um dia, um dia. Para de ficar fofocando da minha vida, meu. Amor, vou fazer detox um dia. E depois cinco minutos já te senti mais bem. Ele falou que eu falo. Amor, vou fazer detox. Faço um dia e depois eu vou fazer o outro só. E já me sinto já toda fitness, toda... Tô já cansada do detox. Eu tô já cansada do detox. Gente, arrumei a mesa aqui, ó. Arrumei assim, simples mesmo. Tá um solzinho gostoso aqui. Apesar que tá um ventinho, que dá pra aliviar mais. E esse estudo já acendeu ali o foguinho pra colocar as carnes. E já, já o pessoal chega pra gente almoçar. Gente, chegou a minha amiga. Aqui, ó. Já chegou aqui começando a cozinhar, ó. Tchau, meninas. Oi, gente. Tá aprendendo português. Eu vou tentar empurrar ela pro YouTube também, viu? Ali tá fazendo uma banana frita ali, que é do seu país, né, Stephanie? De Santo Domingo. E eu vou provar dessa banana frita dela. Vamos ver se vai prestar, né, gente? Olha que bonita, ó. Vamos logo mais fazer um vídeo juntas, né, Stephanie? Sim, sim. A gara de piscina. A gara de piscina. Vai! Tôlte a mão da telecâmara. Não, a outra volta. A gara de piscina do mundo. O pulo piscina do mundo. Gente, Vamos fazer aqui a disputa Com arte e flecha, Adeus e X tudo. Oi, gente. Olha, Vamos ver aí nosso atirador de elite. Aguarda que eu vejo o sangue índio, né? Tem o sangue índio. Vamos ver se ele vai acertar o 10. Para! Vai, vai, vai. Olha como tá ali todo preparado, ó. Vou só ver. Vai, vou filmar aqui. Vai no 10. No 10, no 10. Uh! No 7. Mais uma oportunidade. Duas chances, viu? Depois basta, hein? Vamos ver. Mira bem. Ah! Não deu. Agora minha vez, minha vez. Gente, tô aqui com a raiva danada, porque eu acertei ali no 10 e ele não gravou. Viu? Só pra mim não mostrar pra vocês. Agora eu perdi até o senso aqui da coisa. Ah, fala sério, meu. Foi bem no 10, no meio certinho. Se tu me dá a câmera, que é spenta, ó. Ah, fala sério. Éh, fala sério, não? Buono? Buono nada. Tava no 10. Não, é verdade. É verdade. Prima eu fiz um 10. Proprio perfeito. Mas não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Ah, fala assim que eu faço. Vem. 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 Olha ali que eu jogo na tua barriga. Será que eu te faço ver aqui? Eu sou filho de... Não, 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 não. Filho de Guglielmo Otero. Não, 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 não. Não, tu já fez já? Não era Guglielmo Otero, que era o albergue. Ah, não? Não, era o herói nacional. Ok, quer tentar a última vez. Vamos ver se vai dar certo. Vai. Que a espalhado a lamela de seu filho, que era na terra. Ah, ele espalhou na maçã do seu filho, que era na testa ali naquele lago que eu mostrei pra vocês. Ah, não vai nada, meu filho. Ali, eu fui no 10, duas vezes. Eu sou parente de Guglielmo Otero. Não, não, Otero. Vai, meu filho. Guglielmo Ristorante. Oi. Que ela estudia a tua escola. Vai. Guglielmo Ristorante. Vamos ver se... A última oportunidade, viu? Tá. Nove. Nove. Peró, meu dez. Não, já foi duas vezes, já. Não. De novo. Olha, Maria. Joga até amanhã agora. Assim é bom, né? Peró, tu é fato um sete e um dieci. Um dieci. E faz vici a sete. Ok. Vai, vamos ver. A última vez, hein? Você já foi quatro vezes. É, mas peró, antes eu fiz um dez antes. Pare de se achar, assim que eu vou quebrar a tua cara. Suiza, Brasil, dicioto, dicioto, dicioto. Não, 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 não. Eu fiz duas vezes dez. Não, não. Dezoito a dezessete. Nós estávamos gravando, quindi não conta. Ah, você fez de propósito, né? Tá ruim aí, hein, Stephanie? Não, não, não. É uma vida dura, hein? É uma vida dura, hein? Bonito, hein? Enrolando aí a criança, hein? No jogo. Ah, Zita quer. Suíça contra o Santo Domingo. Suíça contra o Santo Domingo. Tá perdendo a Suíça. Perdendo o Feio, de 8 a 0. Vamos ver. Meio Suíça e meio Santo Domingo. Vai. Concentração. É, até que foi boa, viu? Eu acho que é tua. Até que, enfim, vê, acertou um. É tua. Sim. A felicidade de humilhar uma criança, gente, no jogo. Não, agora é tua. Ah, tá vendo? Perdeu ainda. Vai. Bravo. Cavolo. 1, 2. 2 fatti. Sim. Aspeta. Tres. No. Aspeta, hein? Solo 1. Alla fine. Quem ganhou? Sim. 9 a 3. 9 a 3. Ponto para o Santo Domingo. Tá perdendo o Feio, hein, meu filho? Se eu for aí, tu vai ver, ó. Se deixa no chinelo. Não, agora é só o orgulho suíço, hein? Gente, vou terminando o vlogzinho por aqui. Foi um vlogzinho curto. Tem x-tudo ali, ó, que tá arrancando todos os meus ravanelis. É, porque está andando em Fiore. Ah, tirou aqui todos os meus ravanelis, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi curto o vlog, porque a gente aproveitou para ficar com os amigos, bater papo, né? E curtir um pouco. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele super gostei, de compartilhar o canal com os nossos amigos, com os seus amigos, né? E quem não é inscrito aqui no canal, se inscrever. Vai vir muitas novidades por aí, gente. Muitas coisas legais, tá bom? Eu estou com a cara já de muito cansada. Vou descansar um pouquinho, jantar e basta. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.